Festa de Arromba Delírio total e no visual, cadença a onda Fazer um carnaval, a bala geral, é soma de bola No balanço do corpo, ele vai ficar legal Muito legal, eu quero, eu quero ver É soma no pé, olha como é, levanta a poeira gostosa Em cima e em baixo, frente e pro lado, beleza pura, tinhosa É soma no pé, olha como é, levanta a poeira gostosa Em cima e em baixo, frente e pro lado, beleza pura, tinhosa Tô gamado, tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, mexer, mexer Seu picado sim é tão demais, chega pra cá Tô gamado, tô gamado pra valer, eu vou fazer você gê, 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 gê Seu picado sim é tão legal, festa, festa, festa de anota Delírio total e no visual, cadença a onda Fazer um carnaval, a bala geral, é soma de bola Delírio total e no visual, cadença a onda Fazer um carnaval, a bala geral, é soma de bomba E no balanço com o seu picado pra ficar legal Muito legal, eu quero, eu quero ver É soma no pé, olha como é, levanta a poeira gostosa Em cima e em baixo, frente e pro lado, beleza pura, tinhosa É soma no pé, olha como é, levanta a poeira gostosa Em cima e em baixo, frente e pro lado, beleza pura, tinhosa Tô gamado, tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, mexer, gê, gê Seu gigante sim é tão legal, chega, chega pra cá Tô gamado, tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, mexer, mexer Seu gigante sim é tão legal, chega, chega pra cá Tô gamado, tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, mexer, mexer Seu gigante sim é tão legal, chega, chega pra cá Tô gamado, tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, mexer, mexer Seu gigante sim é tão legal, festa Tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, 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 mexer Tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, 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 mexer Tô gamado pra valer, eu vou fazer você mexer, 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 mexer